A polícia fez buscas numa cervejaria artesanal de Belo Horizonte. A suspeita é de envolvimento da empresa na doença misteriosa que já matou uma pessoa e deixou outras sete internadas. Nós vamos até Belo Horizonte com o repórter Gabriel Rodrigues, que tem as informações. Boa noite, Gabriel. Olá, boa noite. Agora, no final da tarde, nós tivemos acesso a um documento da Polícia Civil dizendo que em duas amostras de cervejas analisadas pela vigilância sanitária foi encontrada uma substância chamada dietileno-glicol. Mas a nota não confirma se essa substância tem relação com a doença. Os policiais passaram algumas horas na cervejaria recolhendo material para análise. A empresa informou que está colaborando com os órgãos de saúde e que confia sim no sistema de produção. O corpo de Pascoal Demartini, que morreu há dois dias em juiz de fora, foi liberado hoje pelo Instituto Médico Legal aqui da capital. De Belo Horizonte, Gabriel Rodrigues.